A CIDADE NO BRASIL O nosso projeto basicamente consiste em ser um robô-guia, que pode ser para apresentar as salas tecnológicas da nossa escola, mas também pode ser adaptado para empresas. A origem do nome, a EDI, e deste logotipo, foi quando éramos mais novos, nós vimos uma série que tinha o EDI, era uma internet artificial e que nós gostávamos de recriá-la. Depois decidimos o que irmos fazer, nós definimos as tarefas para cada um, como por exemplo, eu criei a app, o CAD, que é o desenho 3D, e trabalhei na estrutura do robô. O David fez o software, o hardware, e trabalhou um bocado na estrutura do robô também. Nós escolhemos este projeto por acharmos que é uma ideia útil, uma interessante, e também que não se vê muito no mercado. O objetivo de nós escolhemos este projeto é que ele facilite as visitas guiadas e que permita que os utilizadores usem o produto de forma prática. Nós após decidimos qual é que seria o nosso projeto, nós começamos a organizarmos e quais eram as tarefas que nós viemos desenvolver ao longo primeiro. Primeiro nós desenhámos o orçamento do robô, depois desenvolvemos a aplicação, e ao mesmo tempo que íamos desenvolvendo a aplicação, nós íamos desenvolvendo a programação em Arduino. Logo a seguir, termos feito isso e os testes em placa branca, nós íamos desenvolver a placa de circuito impressa e as peças em 3D. E depois a montagem, a estrutura dele, e depois que temos feito isso, tudo, os testes finais. E os materiais que usámos para a realização da nossa PAP, primeiramente foram as câmaras da SkiLens. É um componente que tem várias funções, como conhecimento de código QR, conhecimento de cores, e as principais funções são o seguimento de linhas e reconhecimento facial, que nós usamos na nossa PAP. E a função de seguir linhas da câmera SkiLens está interligada com o sensor de cores. O sensor de cores é um componente que usa foto de outros para detectar as cores, e usa também a temperatura delas para detectar as cores. E as duas câmaras SkiLens e mais o sensor de cores estão ligadas com o Arduino. O Arduino é basicamente o cérebro do nosso robô. O Arduino tem múltiplas funcionalidades, podemos adicionar módulos, sensores, e até mesmo programá-lo. Basicamente, dependendo da imaginação de cada um de nós, nós conseguimos fazer tudo o que nós quisermos. O Arduino, após receber informações da câmera SkiLens, com a função de seguir linhas, envia tudo para a ponta H. E a ponta H tem a função de controle de velocidades e de direção da rotação dos motores. E com as informações que a ponta H direciona para os motores, os motores fazem essa ação. E nós temos rodas omnidirecionais ligadas aos motores. As rodas omnidirecionais, nós usamos estas, porque nos permitia que nós tivéssemos total liberdade de direção e de movimento do nosso robô. O que nós usamos para realizar a comunicação entre a aplicação e o Arduino, e vice-versa, foi o Bluetooth. Para nós mantermos nossos componentes todos ligados e a funcionar, nós usamos uma bateria, que é basicamente a nossa fonte de energia do nosso robô. E para poupar a bateria, nós usámos um botão, um switch. Após termos feito estes materiais todos, juntado estes materiais, e feito todos os testes possíveis em placa branca, nós começamos a desenvolver a placa de circuito impresso. A placa de circuito impresso, nós fazemos isso, fizemos na aplicação Autodesk Eagle. E nós temos na segunda imagem, temos como é que é a nossa placa, nós tivéssemos que fazer o mais compacto possível. Na parte do interagio, nós usámos um site chamado Onshape, e desenhamos esta peça aqui, que serve para suportar o tablet. Nós mandamos imprimir quatro, e elas vão estar nas extremidades do tablet. Para a montagem física, nós, para a estrutura do nosso robô, utilizamos a madeira, por ser um material que era leve e resistente, logo assim pintamos de preto. Na segunda imagem, nós vemos as nossas peças em 3D, que nós tínhamos falado já antes, no slide anterior, do suporte tal, o tablet ali. Na parte da aplicação, nós decidimos criar a aplicação num site chamado MIT Inventor, pela razão de a programação ser feita em blocos, e isso facilita a nossa vida. E também, porque várias pessoas acessam a este site, e é muito popular, e por esse motivo, existem vários tutoriais na internet que nos ajudaram também. E nós escolhemos o logótico da app, o mesmo que o logótico da nossa PAP. Nós agora, falamos da, já após termos feito toda a placa de PCB, a montagem, isto todas, e a programação, nós agora vamos falar sobre as principais funções que o nosso projeto tem. Que é, tem o controle, tem a seguir linhas e o arrecadimento facial, e nós ao longo vamos falando de cada uma delas. Primeiramente, quando nós damos o login na nossa aplicação, existem duas opções, controle remoto e controle por voz. O controle remoto é muito simples, basta ligar o bluetooth e clicar nos botões para a direção que nós queremos. Temos o controle por voz, que basta ligar o bluetooth também, clicamos no microfone e dizemos para ir para a frente, para trás, stop, etc. Na parte do controle da programação em Arduino, tanto for o controle por voz e o controle remoto, ao clicar ou ao falar, o Arduino recebe valores. Se o valor for igual a 1, ele vai para a frente, se o valor for igual a 2, ele vai para a direita. E assim por diante, para as principais funções. Agora, na parte de seguir linhas, nós temos um botão para começar e um botão para parar. Quando ligamos o bluetooth, clicamos no botão começar e o robô vai começar a seguir as linhas, até detectar uma certa cor. Ele vai parar e vai exibir um áudio da sala que está definida. E o botão para parar, serve para parar o robô, para parar de seguir as linhas. Na parte da programação em Arduino, nessa mesma função, quando na aplicação clicamos em começar, ele envia para o Arduino e começa a seguir as linhas. A câmera, que já tínhamos falado, a Skill Lens, com a função de seguir linhas, se a linha estiver para a esquerda, ele vira à esquerda. Se estiver para a direita, ele vira à direita. Se estiver para a frente, ativa o sensor de cores. Se a cor, por exemplo, for o azul, está na sala tecnológica 1. Se a cor, por exemplo, for o amarelo, está na sala tecnológica 4. E envia depois tudo para a aplicação. Agora, na parte do reconhecimento facial, nós temos um botão, temos que conectar com o Bluetooth, primeiramente. Nós temos um botão a dizer bem-vindo. Quando nós pôs a cara à frente da câmera e clicamos no botão bem-vindo, ela vai reconhecer a pessoa. E o botão bem-vindo vai mudar para bem-vindo e o nome da pessoa reconhecida. E vai exibir um áudio a dizer bem-vindo e o nome da pessoa reconhecida também. Na programação, em Arduino, a mesma função é, se a câmera estiver a detectar a mim, ele vai enviar para a aplicação a dizer David. Se for o meu colega Rui, ele vai dizer Rui e assim para a professora Lara, que nós também, e para o professor André. Agora, mais algumas funções extra que nós temos na aplicação, são a interação com o Eddie, que basicamente são perguntas pré-definidas. Que nós, quando clicamos no microfone, perguntamos, por exemplo, olá, e ele vai responder à pergunta. Temos também os estágios das textas, podemos reproduzir o áudio da sala novamente, se quisermos, e há mais alguns estágios adicionais. Temos uma página com os sites, que podemos acessar os sites da escola, como por exemplo, Instagram, Portal, etc. A partir da própria aplicação. Nós, no primeiro vídeo, nós temos o funcionamento da parte do sensor de cores. Nós vamos colocar a cor vermelha. Depois, quando o sensor ler a cor vermelha, vai enviar para a aplicação. E na aplicação vai mostrar ali a cor vermelha e também vai falar sobre a sala da respectiva cor. No segundo, nós temos o controle remoto. Apesar de o tablet estar no robô, no próprio robô, nós conseguimos instalar a aplicação no telemóvel e controlá-lo no telemóvel. Neste aqui, nós vemos a câmera, de seguir as linhas, a seguir a linha e a controlar os motores. No segundo, nós temos o registramento facial. O meu colega Rui clicou ali na palavra bem-vindo e depois leu a cara dele e depois ainda diz bem-vindo Rui. O nosso projeto está implementado em Portugal, mas na nossa escola, para apresentar as salas. Nós, depois de termos feito isto tudo, fizemos as entrevistas a colegas nossos na nossa turma e ambos disseram que seria um projeto útil, que tivesse potencial e bastante interessante de desenvolver. A faixa terra que nós referimos para o nosso projeto foram mais de 18 anos, visto que o nosso projeto é só direcionado para as empresas. Normalmente, nas empresas, as pessoas que trabalham lá são maiores de idade. Nós, depois de termos desenvolvido este projeto todo, nós obtivemos alguns conhecimentos, como na parte da programação em Arduino e na programação em Mobile. Nós, ao longo deste ano, nós participamos em alguns projetos, como eu participei na parte, isto é, uma ideia IoT, Learning by Computing e o ITVET. E o meu colega Rui participou em dois também, e isto é, uma ideia IoT e o Learning by Computing. E gostaria que vocês, depois, a seguir, mostrássemos o nosso em parte prática do nosso projeto a funcionar. Para conseguir ver melhor. Veja-lhe aqui... O sensor de cor no Michael Skiller o cor, setor. Temos que virar depois. Não, virar assim. Fica muito escuro. Sim. Temos. Mas mesmo assim... Nós, aqui, logo na página login, nós temos a parte de fazer o login e de alterar a senha. Nós podemos chegar a alterar a senha, colocamos aqui o nome e a palavra passa a alterar. Nós não queremos alterar. Nós colocamos a senha. Nós, neste momento, não temos nenhuma senha, por isso, basta clicar o login. Logo na... Ao clicarmos em login, nós temos o menu. Nós, primeiro, vamos mostrar a seguir as linhas, que é a parte de apresentação. Então, clicamos Edit e a apresentação das salas. Ligamos aqui. Conectamos. E clicamos no botão Começar. Como já tínhamos falado, ele está a seguir a linha, através da câmara, que está em baixo. Ele vai ler a cor amarela, através do sensor, que também está na parte de baixo. E ele vai parar agora. Nós temos... Já mostramos a linha. A funcionar. Nós só temos aqui uma parte pequena, porque era para não estarmos a levar lá para baixo tudo. E também, como estavam ainda a ter alas, iam estar a estragar as linhas. Outra função que nós temos é o controle remoto. Convido a um dos júris, se quiser experimentar o controle remoto, pode vir. Claro. E a aplicação também pode ser instalada no telemóvel. Devido a ser um controle remoto, à distância fica muito mais fácil de controlar o robô. Nós também temos a outra função, que também é do requerimento facial. Também é aqui na mesma página, de seguir as linhas. Ou o professor André pode vir aqui, para reconhecer a... Tem que tirar a máscara. Sim. Quando a luzinha da câmera ficar verde, clica no bem-vindo. Verde, aqui. Clica no bem-vindo. Aproxima a cara. Pode clicar. Hum. Hum. Ele disse bem-vindo, professor André. Também temos para a professora Lara. Pode vir aqui, Lara. Sem a máscara. Bem-vindo aqui. Bem-vindo, Lara. E assim sendo com os nossos dois também. Agora temos também a função de controlo por voz. Basta conectar o Bluetooth. E falar para ele. Traz. Não está conectado, pois não. Espera aí. Traz. Não está a funcionar a parte do controle por voz. O tablet não está a conseguir captar a nossa voz. Então, lamentamos. Nós temos outra função, que é dos sites. Exato. Que, como tínhamos falado, que tem o site Portal 10. Por exemplo, ao clicarmos... Deixa eu ver. É net, não é? Ok. Volta, volta, volta. Nós vemos aqui o... Cliquei no Instagram da ESP. Ele está a abrir agora o Instagram da ESP. Estou a aceitar os cookies. Temos aqui o Instagram da ESP. Temos aqui o Instagram da ESP. Também temos o Facebook da ESP. E temos a página da ESP. O portal, o Google. Nós também temos a parte de... Na parte de apresentações da tech, temos para saber mais detalhes. Que é... Ou clicar, por exemplo, para ouvir o que cada sala quer dizer. Se nós quisermos, podemos... Detalhes da techs. Nós vemos em texto o que é que a sala é. O que é que faz. Ou também podemos simplesmente reproduzir o áudio da sala. Da tech do ESP, por exemplo. Ou é que fazemos ele a reproduzir o áudio. Outras funções. Nós temos a interação com o Eric. Podemos fazer perguntas. Nós temos a função em inglês e em português. Mas vamos fazer português. Nós temos aqui uma folha com as perguntas que podemos fazer. Olá. Não sei se ele está a detetar o áudio. Sim. Olá. 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 Como estás? Estou bem. E tu? Não estou bem. Mas tenho algumas dificuldades a pronunciar certas palavras. É como eu. Assim não vai até dar nada. Desculpa. Não percebi. Ele como não detecta. Ele como não sabia essa frase. Não estava programado. Ele vai dizer que... Desculpa. Mas não percebi. Nós temos outras perguntas. Que é falar sobre... Por exemplo. Perguntar o que é que é a camera skill lens. Ele significa... Sim. E também do Arduino. O que é que é o Arduino? A senhora pode escolher uma dessas aí. Quais são as tuas funções? Fala, fala. Quais são as tuas funções? Espera. Pode falar. Quais são as tuas funções? Boa pergunta. A minha função é fazer visitas guiadas a empresas e, neste caso, estou programando para apresentar as salas tecnológicas. Quais são as tuas funções? Quais são as tuas funções? Obrigado. E também temos em inglês. Podemos perguntar... Hello. Nós temos em inglês. Tem em português também. E pronto. Este foi o nosso projeto. Espero que tenham gostado. ESP TV. O canal da tua escola. Olá. Sejam bem-vindos ao programa desportivo da ESP TV. No primeiro episódio, vamos receber o aluno Gabriel Galante. Olá. Bom dia, Gabriel Galante. É um prazer ter-te a ti como o primeiro figura a cada escola no nosso programa desportivo. Isto porquê? Porque o Gabriel Galante é esperança olímpica na canoagem. Portanto, é um aluno que tem a parte esportiva bastante presente no seu dia-a-dia e que, a par disso, consegue ter excelentes resultados académicos. Portanto, Gabriel, parabéns pelo teu percurso até aqui. E eu gostava de perguntar de que forma é que o desporto é importante na tua vida e que digas à nossa comunidade escolar o papel que o desporto tem vindo a ter para ti. Obrigado pelo convite. Sim, o desporto faz muita diferença em tudo o que eu faço no dia-a-dia. A minha rotina é totalmente diferente. Tive que aprender muito a conciliar o desporto com a escola. Foi uma parte muito difícil, mas agora com o meu estatuto já consigo ter algumas facilidades na questão dos horários e com isso treinar e estudar ao mesmo tempo. Neste momento consigo ter boas notas e bons resultados porque consegui chegar ao nível do desporto que me possibilita facilidade na escola. E com isso consigo estudar e consigo ter sempre um bom nível de notas e no desporto também. Sim, tu és um exemplo nesse âmbito. Portanto, eu gostava que tu deixasses para os teus colegas uma mensagem, um apelo, um convite para que, de uma forma geral, fossem mais ativos e que fizessem da prática desportiva uma constante. O desporto é a melhor coisa que um jovem pode ter porque acaba por sentir-se bem em termos mentais como físicos, aprender a gostar do nosso corpo. E uma pessoa quando entra num desporto pensa sempre, o desporto serve para ganhar medalhas, mas não. O desporto nem sempre é para ganhar medalhas. O desporto também serve como um hobby das pessoas e serve muito para libertar a pessoa. E é sempre bom o desporto por causa da parte mental. É o de estar no desporto, estás a se sentir bem e na escola acaba por ajudar porque estás a se sentir bem. E acaba, no fundo, por trazer vários valores que depois serão aplicados ao longo da vida, como a resiliência, a capacidade de lutar, a capacidade de sofrer, a capacidade de superação. Fala-nos um bocadinho disso também, Gabriel, por favor. O desporto consegue criar na pessoa muita rotina, muitos bons hábitos, desde a alimentação, desde a capacidade de sofrer, capacidade de conseguir manter durante muito tempo o rendimento, das rotinas de acordar de manhã e não sentir com sono, querer sempre mais, tudo o que seja... Afastar os maus hábitos, tabaco... Exatamente, também. O desporto acaba por ajudar em tudo na pessoa. Tudo, mas é que é tudo mesmo. Aqui só há coisas boas, benefícios, não há coisas más. E o que eu mais aconselho é o desporto. Qualquer desporto que seja, desde desporto mental, desde desporto de... Todo tipo de desporto, de resistência, de força, obriga a pessoa a habituar-se a bons hábitos e esses bons hábitos ficam para toda a vida. Mesmo que a pessoa acabe o desporto, vai acabar por continuar os mesmos hábitos toda a vida e essa pessoa depois vai ensinar os filhos e os filhos vão fazer o mesmo e isso é sempre bom para toda a cultura. Acho que é uma excelente mensagem, Gabriel Galante, é uma excelente mensagem que deixas à nossa comunidade escolar. Foi, de facto, uma mais-valia para o nosso programa desportivo. Esperemos que em Paris 2024 tu estejas presente nas Olimpíadas. A comunidade ESP estará toda a aplaudir-te e orgulhosa dos teus excelentes resultados, que eu estou certa que com a tua resiliência e com a tua capacidade de luta e com o teu empenho vão surgir, porque tu mereces. Portanto, resta-me agradecer a tua presença e desejar-te as maiores felicidades, porque tu és um aluno que merece. Muito obrigado pelo convite. Penso que vou ajudar algumas pessoas com esta entrevista em termos de motivação. Espero que sim e obrigado por tudo. Olá a todos. Hoje vou-vos apresentar o primeiro episódio do programa Eletrônica Divertida da ESP-TV. Irei-vos mostrar o funcionamento de um sensor de batimento cardíaco que irá aparecer uma mensagem especial no ecrã LCD. Aqui começo por ligar a placa branca ao Arduino para começar a fazer a montagem. Ligo um cabo a 5V, que liga a faixa do positivo na placa branca e outro ao pin GND e ligo a massa na placa branca. Começo a ligar agora o LCD. Ligo um cabo ao GND, que é a massa na placa branca, outro ao BCC, que é a faixa dos 5V na placa branca. Ligo agora o sensor de batimentos cardíacos na placa branca, com um cabo nos 5V, outro no GND, outro numa faixa à parte. Ligo outra parte do LCD. Um cabo nos SDA e outro no SCL. O SDA vai ligar ao pino A4 na placa 1 e o SCL ao A5. aqui começa a fazer uma resistência pull-up-pull-down. Aqui está. Ligo o sinal ao A0 no Arduino. Um cabo na faixa de GND. comece a preparar o LED montando-o na placa branca. Ligo uma resistência ao negativo e ao positivo do LED. Ligo um cabo no pino 13 e ao positivo do LED. Dada a montagem, ligo um cabo para conectar o Arduino ao computador e mostro no monitor série o trabalho realizado. Neste momento começa a funcionar o sensor e começa a mostrar mais ou menos batimentos cardíacos. Com isto dá uma mensagem a dizer ESP. Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do programa Pratologia da ESP.TV. Hoje vamos apresentar creme de abóbora com presunto desidratado, peito de frango com puré de castanha e molho de mel e anis, filé de espolo com arroz e feijão e cheesecake no forno com frutos bramelhos. A finalidade da realização dos cubos de abóbora e do presunto é dar várias texturas ao prato. O creme tem uma textura cremosa, os cubos de abóbora assados e o presunto crocante desidratado vão atribuir várias texturas diferentes ao prato. Para a realização do prato nós usamos cebola, abóbora, azeite e presunto. Para a preparação temos que cozer o creme, temos que colocar os cubos de abóbora a assar no forno e desidratar o presunto. No polvo temos que cozer, depois de cozer temos que deixar arrefecer. Quando estiver arrefecido temos que cortar em filetes. Quando que estiverem cortados em filetes temos que marinar com temperos como sal e pimenta e umas gotas de limão. Depois de marinado temos que meter pão ralado nos filetes, enrolar e fritar. Também pode ser acompanhado com arroz e feijão preto. O prato de pato lacado foi acompanhado com o peré de castanhas e o molho de mel e anis. o pão de cozidora do pato tem que ter de ser de ser de ser curado. O cheesecake no forno tem uma particularidade muito interessante que leva ovos na sua receita ao contrário do cheesecake mais comum em Portugal, que leva folhas de gelatina e que vai ao frigorífico ao contrário deste cheesecake no forno, como o nome já indica, como é o forno?